Iniciando ataque a Alpha-1 Temos a maioria dos setores sob nosso controle Deve ter doído Uma coisa, frente! Minimigo abatia! Minimigo abatia! Boca sua tarefa! Para os objetivos! Acertou um! Aviados, vamos abordar o objetivo Delta-1! Vamos lá! Vamos pegar o motor! Não tem que olhar para isso! Controlamos a maior parte dos setores. O setor Delta está subindo os controles. Passando por cima! Passando por cima! Passando por cima! Passando por cima! Atropelamos! Passando por cima! Atropelamos! Passando por cima! 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 Controgramos a maior parte do setor. Forças aliadas tomaram o setor bravo. Bom trabalho. A maioria do setor está sob o nosso controle. Forças aliadas estão atacando o Alfa 1. Ah, que ótimo! O setor Alfa está seguro agora. Temos a maioria dos setores sob o nosso controle. Temos relatórios de um tornado causando desmoronamentos. Evitem o túnel de vento. Ele vai destroçar vocês. Os instrumentos meteorológicos estão dando alerta. Não percam seus arredores de vista. Onde nessa tempestade? É uma tempestade, espera minha atenção! Alfa batida! 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 O que é que está começando com o pato lá? O que é que está começando? O que é que está começando a atacar é o teu caô! O que é que está começando a atacar é o teu caô! Deve ter doído! Eles perderam um contingente imaterial. Estão a 50%. Deve ter doído! Deve ter doído! Ataque-se, os alunos! Os alunos! O que é que está começando a atacar? Eu agradeço! Eu quero maior ameaçar sobre o nosso controle! Quase todos nos questores! Vamos 출 gardilhar! Sim! Vamos lá. É, isso aí! É, isso aí! É, isso aí! É, isso aí! Nossas forças acabaram de perder Delta 1. Os russos controlam a maioria dos setores. Há! 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 Vamos ao maior parte dos setores. Capturamos o setor Charlie. Tomamos quase todos os setores. Não deem aos russos a chance de recuperar terreno. Ah, que ótimo! Vamos lá, vamos lá. Aliados, vamos aportar o objetivo Delta U! O inimigo dominou o setor Bravo! Aliados, vamos agir! Os recursos deles estão acabando. Os russos estão recuando. O trabalho de vocês foi espetacular. Os russos estão recuando. Os russos estão recuando.